E aí, pessoal! Eu sou o Osmar e está começando mais um História do Brasil. E nesta videoaula de hoje nós vamos falar sobre o ciclo do ouro, ou também conhecido, o ciclo da mineração. Nesta videoaula falaremos sobre o início da exploração, as unidades produtoras e as consequências. Então, vamos lá! O início da exploração de ouro. No final do século XVII, as expedições bandeirantes encontraram minas de ouro na região da atual Minas Gerais. A expedição do bandeirante Fernão Dias foi responsável pela descoberta dessas minas de ouro por volta de 1674. A notícia sobre as novas descobertas agradou o rei português, pois os cofres da coroa estavam praticamente vazios e as dívidas do Estado estavam aumentando. Ao contrário do que ocorreu na América Espanhola, pessoal, América Espanhola é o nome dado aos países do continente americano colonizados pela Espanha. Ao contrário do que ocorreu na América Espanhola, onde era necessário fazer grandes obras para retirar o ouro, no Brasil o ouro era encontrado na areia e nos barrancos dos rios, sendo chamado de ouro de aluvião. A exploração do ouro atraiu a atenção de várias pessoas, ricos e pobres. Rapidamente, começou a chegar na região de Minas Gerais centenas de pessoas em busca do ouro. A partir daí, começou a surgir as primeiras vilas. Além do desenvolvimento urbano, a mineração gerou um desenvolvimento econômico e comercial. O litoral da região sudeste também se desenvolveu, pois o ouro era levado para os portos para ser encaminhado para a capital em Salvador. Para controlar as atividades mineradoras, a coroa criou as Intendências das Minas, que eram órgãos que fiscalizavam as regiões mineradoras, administravam as prospecções e cobravam imposto. Em 1725, Portugal criou as Casas de Fundição, estabelecimento responsáveis pela fundição do ouro, para facilitar a cobrança do quinto. Todas as pessoas que descobriam o ouro deveriam pagar o quinto, ou seja, 20% da produção deveria ser entregue para a coroa. No ano de 1735, a coroa criou um novo imposto, a captação, onde os mineradores deveriam pagar 17 gramas de ouro para cada escravo empregado na mineração. Em 1750, Portugal determinou que a arrecadação mínima deveria ser de 100 arrobas de ouro, aproximadamente 1,5 toneladas por ano, ou seja, o Brasil deveria enviar para Portugal todo ano 1,5 toneladas de ouro. Caso isso não acontecesse, deveria ser decretado a derrama, ou seja, a cobrança forçada do que faltava para atingir as 100 arrobas. Em 1763, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso se deve ao fato do Rio de Janeiro estar mais próximo de Minas Gerais, o que facilitaria o transporte. As lavras eram propriedades onde o ouro era abundante, porém era de difícil retirada, exigindo muitos escravos e equipamentos. As faíscações eram locais onde o ouro era mais escasso, porém era de fácil retirada, como na beira dos rios. Por isso, trabalhavam poucas pessoas, às vezes um ou dois mineiros. Nesta imagem, nós temos a pintura de rugendas, representando a lavagem de ouro na cidade de Itacolomi, em Minas Gerais. As consequências do ciclo do ouro As principais consequências são o aumento da população. Em 1600, o Brasil tinha 100 mil habitantes. Em 1800, a população era de 3 milhões e 300 mil habitantes. Muitos europeus vieram para o Brasil em busca de riquezas. O crescimento do mercado interno Nas regiões produtoras de ouro, era comum encontrar vendedores e comerciantes negociando produtos portugueses ou de outras partes do Brasil. Integração e expansão do território Várias regiões do país começaram a se integrar por meio do comércio. Surgimento da classe média Com a integração, nas regiões mineradoras, surgiram médicos, advogados, tropeiros, mercadores, que mais tarde dariam origem à classe média brasileira. Revoltas nativistas e emancipacionistas A exploração do ouro gerou conflitos, como a Guerra das Emboabas, a Revolta de Vila Rica e a Inconfidência Mineira. Pessoal, só um esclarecimento rápido Revoltas nativistas são aquelas revoltas que ocorreram durante o período colonial Que foram motivadas por decisões da coroa portuguesa ou por decisões de algum outro grupo. Já as revoltas emancipacionistas eram aquelas revoltas que queriam o fim do Império Brasileiro. Bom pessoal, chegamos ao fim. Vamos agora para um pequeno resumo. Início e as consequências A descoberta das minas de ouro ocorreu pela expedição de Fernão Dias em 1674. Em pouco tempo, pessoas de todo o Brasil e da Europa começaram a ir para a região para explorar. Com a exploração crescente, a coroa portuguesa começou a criar vários impostos, como o quinto e a captação. No ano de 1763, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Havia dois tipos de unidades produtoras. As lavras, que eram grandes áreas de difícil exploração, mas com muito ouro, onde era necessário vários escravos. E as faíscações, onde o ouro era escasso, mas de fácil retirada, e que era necessário poucos trabalhadores. As consequências do ciclo do ouro são o aumento da população, o crescimento do mercado interno, a integração e expansão do território, surgimento da classe média e as revoltas nativistas e emancipacionistas. Bom pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado por assistirem o vídeo e não se esqueçam de inscrever nosso canal. Para você que já é inscrito, o nosso muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva que você estará ajudando a gente a produzir mais e mais conteúdos. Não esqueça também de deixar o seu comentário e o seu like. E também não esqueça de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aí na descrição do vídeo. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.